A Missa Mal Começou A Missa Mal Começou E eu tô querendo sair Nem um terço da Missa se foi E eu tô querendo partir Vou partir, vou partir, vou partir 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 Vou partir Nós vamos juntos Nós vamos longe Nós vamos juntos Nós vamos longe Nós vamos juntos Nós vamos Mar de Olas Mar de Olas Mar de Oladas Mar de Olas Mar de Olas Mar de Olas Tchau, tchau.